É barrabás, bagulho louco, vários caras desmerecendo, vários caras humilhando, tirando nós Mas aí, nossa essência é profetizar e já era, só tacar a marcha E aí Dan, meu xará, profeta Diretamente é, Restante Love Fuck Mais de dois milhão na conta, mais de vinte transferido pode ser O quanto for, não me corrompo nem fudendo Quanto os amigos que vai te sobrar se não chegar na inteira da Jack Daniel Falo no bigode mesmo, essência da vida, mó dureza, corre louco, telhado, tudo precário e eu querendo sonhar Hoje é quatro, show na noite, quatro casas em cada estado, minha família com saúde, bagulho é profetizar O bagulho é profetizar Transparência, todos os atos, chuco pra todos os falsos, pobre, preto, pactoso, não tem medo de errar Coração e cabuloso pra vitória, falta pouco, o topo só vem pros louco Agora só pra confirmar, no copo derrete o gelo e ela se derrete mesmo Quando vê nós derretendo, escapamento da 300 na pista, nós é o tormento E com os caras do momento E com os caras do momento, a tampa placa com o cabelo, para as multas não chegar Transparência, todos os atos, chuco pra todos os falsos, pobre, preto, pactoso, não tem medo de errar Coração e cabuloso pra vitória, falta pouco, o topo só vem pros louco No copo derrete o gelo e ela se derrete mesmo Quando vê nós derretendo, escapamento da 300 na pista, nós é o tormento E com os caras do momento E para as multas não chegar E para as multas não chegar Mais de dois milhão na conta, mais de vinte transferido Porto, se o quanto for, não me corrompe nem fudendo Quanto os amigos que vai te sobrar se não chegar Na inteira da Jack Jam, mando no bigode mesmo Essencial da vida, mó puriza, corre o louco De pequeno, tudo difícil e eu querendo sonhar Hoje é quatro, show na noite, quatro caldo em cada estado Minha família com saúde, o bagulho é profetizar Transparência em todos os atos, chuco pra todos os falsos Desde preço, valioso, não tem medo de errar Coração é cabuloso, pra vitória, falta pouco E o topo só vem pros louco e eu querendo confirmar No copo derrete o gelo e ela se derrete mesmo Quando vê nós desfilando no conforto da velhão Ela sabe que eu sou o momento, por isso me chama mesmo Sabendo o que é os faixa, não tem medo de gastar Transparência em todos os atos, chuco pra todos os falsos Desde preço, valioso, não tem medo de errar Coração é cabuloso, pra vitória, falta pouco E o topo só vem pros louco e agora é só profetizar E agora é só profetizar Diretamente, estou de Lovefuck In the summer snowbees E agora é só profetizar 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 E agora é só profetizar